Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio desta noite da Kina. Hoje é o concurso 6052 com prêmio principal de R$ 1.473.945,77. Você pode ser o próximo milionário das Loterias Caixa. Já pensou? Apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui. Temos o Globo número 1 com suporte carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e dele vamos sortear as 5 dezenas da Kina de hoje. E para conferir e validar o sorteio eu aponto com a presença de duas auditoras populares. Hoje aqui comigo a Renata de Oliveira e a Lígia Gonçalves. Boa noite. Boa noite. Elas conferiram de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo preparado por aqui. O nosso Globo número 1 já está pronto. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6052. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando. 42. Bola 42. Globo girando. Você pode ser o sortudo da noite. Mais uma bola sorteada. 77. Bola 77. Fica na torcida. Mais uma bola sorteada. Número 12. Bola 12. Valendo mais de 1 milhão de reais. Esse prêmio pode ser seu. Número sorteado. 03. Bola 03. Só falta mais um número. Última dezena para fecharmos a Kina de hoje. Vem chegando. Bola sorteada. 36. Bola 36. Temos aqui as cinco dezenas da Kina de hoje. São elas. 42. 77. 12. 03. E 36. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes sobre este sorteio. se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios desta noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho